Boa tarde, pessoas. Bom dia, boa tarde, boa noite. É isso aí. Mais um vídeo aqui no canal Roteiro da Vida. Sou o Yukai. O vídeo de hoje é um nosso EPFD. Bom, o contexto dela é que, tipo, eu terminei de ver agora o último episódio, fiquei enrolando um pouco, do Psicopass 3, que é o anime. E, na verdade, eles... São oito episódios com três episódios extras, que são três episódios de 45 minutos. Eu acho que o anime inteiro era 45 minutos. Mas eles tinham uma quebrada na temporada. Esses três episódios extras foram feitos como se fossem especiais. Fora da série da temporada, né? Como o OVA da vida. Ou próxima a isso. Na verdade, ele tem um pouco de filme também. Então ele fica entre OVA e filme. Só que ele é continuação direta. E direta mesmo, não tem como não ser. Da série normal. Então ele fica meio que um misto. Ele é tipo uma série animada que vira uma série OVA. Ou uma série OVA. Que por acaso também é seriada, né? Seriada animada no sentido de ser seriada, né? De ser um episódio por semana. Que nem foi a temporada de Psicopass 3. O que eu queria falar da ACPFD é sobre o Sistema Síbil em específico. Não sobre a primeira, segunda, terceira temporada. Embora eu vou dar um panorama geral aqui das três. A primeira, em geral, é a ideia de uma anarquia. O Sistema Síbil como um sistema imperialista. Imperialista não. Autoritário. Uma espécie de divindade acima da humanidade. Que regra e determina a vida de todo mundo. Determina você do princípio ao fim da sua existência. Ele escolhe para você, de acordo com os parâmetros sociais e biológicos. E alguns outros parâmetros que eu não sei. O destino que você tem na sua vida. Você vai ser guiado como uma espécie de cabresto. Para que você siga certos ditames na sociedade. Por exemplo, se é uma pessoa que tem tendências e capacidades. Ou algo do gênero. Pode-se dizer afinidade com medicina. Ou afinidade com serviço público. Ou afinidade com, sei lá, o ensino como professor. Ou afinidade para várias áreas. Você vai sendo guiado pelo Sistema Síbil. Ele vai te dando um norte. Não é um sistema determinativo. Ele não te obriga a ser. Mas ele te convida. E ele acerta. Ele não só convida, como ele acerta as suas características psicológicas. E nisso você acaba seguindo o sistema. Porque o sistema não está errado. Ele é tipo uma espécie de onisciência limitada. Mas o onisciente é o suficiente para que ele tenha uma noção das suas capacidades e potências como indivíduo. Entendendo você como uma parte junto ao todo. E entendendo a sua vida como uma espécie de célula dentro de um corpo. Você é uma coletividade. Você tem que fazer algo pela coletividade. Ele não enxerga você como indivíduo. Ele enxerga você como membro da sociedade. Ele não enxerga você como um ser importante. Ele não dá sentido ou importância para você como indivíduo. Ele dá importância para você como parte do sistema. Ele vê você como uma peça de tabuleiro. Ele enxerga você como uma peça de tabuleiro. O sistema síbil. Então na primeira temporada tem o Akishima Shogo. Que é um anarquista que se vê asfixiado pelo sistema síbil. E ao mesmo tempo ele vê essa violência corporativa. Que é uma violência de sistema de governo. Asfixiando a criatividade das pessoas. Asfixiando a natureza espontânea da humanidade. Que seria a arte, a beleza. E o mundo se torna mecânico. Porque o sistema síbil ele determina racionalmente o melhor para a sociedade. Então fica previsível. Fica enfadonho. Fica tedioso. E o Akishima Shogo é um entediado em essência. Só que ele além de ser um entediado. Ele tem volições violentas. De anarquista. De destruição. Ele ataca o sistema. Para colapsar. Para fazer uma diversão. Para ele sair do tédio dele. E isso ele descobre que ele também é. O gene. Ele é tipo o DNA do sistema síbil. O cérebro do Akishima Shogo faz parte do DNA do sistema síbil. Ele é um sociopata? Ele é um sociopata. E como é que é formado o sistema síbil? É aí que está o X da questão. É uma conjunção de processadores orgânicos. Cérebros humanos. Núcleos paralelos de computação. Porque o cérebro humano é um computador. Então você pega cérebros de pessoas ímpares na sociedade. Com características específicas de DNA. E de socialização. Mas principalmente de DNA. É de nascença. Você nasceu com uma característica sociopata. Você é um ser racional ao extremo. Não é psicopata. É sociopata. Você tem um coeficiente criminal neutro. O que é o coeficiente criminal no sistema síbil de psicopésia? O coeficiente criminal é o modo de você julgar e categorizar a pessoa de acordo com as volições emotivas, com as volições instintivas e com a natureza se expressando através do descontrole das suas ações ou da potência de destruição que o indivíduo carrega pela sua natureza inserida. Sociopatas, de acordo com o psicopé, são o ápice da evolução humana. É como se fossem as pessoas que transcenderam o emocional. São racionalidades plenas. Elas pessoas que têm uma perspectiva, um ângulo, uma visão clara da sociedade. Eles têm uma visão esmiuçada, detalhada, segmentada, racionalizada da sociedade. Ou do universo como um todo. Então são os centros lógicos de processamento do ser humano, que é alocado nos sociopatas. E exatamente por isso eles têm coeficiente criminal zero. Eles não podem ser julgados como pessoas agressivas porque eles são extremamente racionais. E a racionalidade deles é tão poderosa que suplanta e aniquila. Ou... não aniquile, mas sufoca com a emotividade deles, da pessoa. Maxi Machogo, por acaso, é um sociopata em essência. Faz inúmeras coisas simplesmente porque ele é extremamente inteligente e extremamente irritadiço com a situação. Embora não seja uma irritação emotiva, é uma irritação racional, logicamente, porque ele é um sociopata insensível. Absolutamente insensível. E o sistema síbil tem cerca de uns... eu chutaria uns 400 célebros de sociopatas. Que são... funcionam como núcleos de computador, né? Núcleos de processamento. Que computam e definem a estrutura. Eles governam a sociedade. Eles gerem a sociedade. Eles são... é como se você fosse comandado por um software. A sociedade é comandada por um software, que é o sistema síbil, que monta as organizações governamentais, que monta a estrutura social, que monta o sistema de segurança pública, que gerencia, no caso, a pulsão violenta dos seres humanos. Como se seres humanos estivessem numa espécie de cercadinho, numa espécie de, pode-se dizer, campo de pecuária, mais ou menos, entre aspas, né? É como se estivessem no pasto e vocês fossem os lobos azul... não, peraí, o pastor das ovelhas, talvez. É uma metáfora meio estranha. A metáfora, eu quero usar, é uma metáfora rural, onde você tem um monte de gado e uma cerca, e essa cerca, ela define a realidade dos gados que estão dentro dela. Então, o sistema síbil é aquele que constrói as cercas e os labirintos da realidade, pra que o gado, que é a pessoa, que é a sociedade, segui através do melhor caminho possível. É tipo uma filosofia leibnista. O melhor dos mundos possíveis. O melhor governante possível. O governante mais justo da realidade, da existência. O governante mais sábio, entendeu? Como o mais sábio, ele é a pessoa que ele é inafetado, ele é... Nesse, de acordo com o anime, ele é cético, ele é neutro, ele é inumano, entre aspas. Então, ele transcende a humanidade. Quando ele transcende a humanidade, ele se torna o quê? Onisciente, entre aspas. O suficiente pra fazer camadas de diálogo, porque o cérebro dialogam com os outros. São 400 cérebros de 400 sociopatas que conversam uns com os outros. E não tem mais ego, não tem mais identidade, não tem mais apego às tolices, futilidades do trajeito da vida humana. São extremamente pragmáticos, complexos, e gerenciam como uma estrutura, como um computador orgânico, a ordem da prosperidade de um país lá, que é sinônimo do Japão, acho que é o Japão mesmo, que é onde o sistema está instalado. É uma ilha, um país isolado, né? Acho que é o Japão, se eu não me engano é o Japão, que é governado pelos temas síbil. E no segundo temporada, eu não lembro se é uma temporada, sinto muito, eu não vou falar dela porque faz muito tempo que eu vi. Eu gosto muito da primeira, por isso que eu lembro um pouco. A segunda, eu lembro que tem um cara que também é assintomático, ou ele finge que é assintomático, ele quer driblar as Dominators. Essas imagens aqui não precisa ser no Google, senão eu fico entediado. Mas ele quer domar as Dominators. Sistema síbil, psicopes, que tem umas imagens. Ele quer domar as Dominators, ele quer simular uma espécie de, se eu lembro da segunda temporada, se não me engano ele pega o valor de coeficiente criminal de maneira coletiva. Então ele não consegue ser monitorado pelas Dominators, porque o coeficiente criminal dele é a média, a mediana do ambiente. Se a mediana do ambiente é baixo, ninguém é criminoso. E mesmo uma pessoa que tem 400 de coeficiente criminal, se ela estiver na mediana, a mediana é 60, ela tem o coeficiente criminal de 60. Abaixa o coeficiente e vai para a mediana. Então ele é injulgável de acordo com o sistema. Então tem todos os esquemas de como o sistema síbil tem falhas, ele tem várias diossincrasias, falhas, detalhes, que ele vai aos poucos ponderando, melhorando, aperfeiçoando o sistema em desenvolvimento. E na terceira temporada temos o Bifrost, que é o debug, é o sistema de suporte de criação do sistema síbil, que funciona exatamente para corrigir os erros. Ele é uma espécie de, tem um nome, são os congressistas, papéis humanos efetivando o papel de humanos, efetivando o papel de congressistas. Eles gerenciam a política econômica e de fluxo de pessoas e capital e de fluxo de estrutura, eles são a logística do sistema síbil. A logística para o sistema síbil conseguir abranger o território como um todo, conhecer o território como um todo, debugar todos os seus defeitos de raciocínio, porque ele ainda não consegue ter clareza, uma espécie de onisciência. Vai ampliando a onisciência e então o Bifrost funciona como esse joguete de fluxo de financeiro, de fluxo de logística nas estruturas da sociedade. E nisso também é corporativo e consegue arrecadar somas enormes de dinheiro. E quando o Bifrost se torna, como é que a palavra, obsoleto, o sistema Bifrost se torna obsoleto, e o sistema síbil consegue ser independente mais do seu debug, que é a origem da estrutura que foi feita para ajudar ele a se sustentar na estrutura como um todo da sociedade e a abranger todos os fluxos de informação, então o sistema Bifrost se torna não mais necessário, obsoleto, e aí no fim, na terceira temporada, é a saga para você anular o sistema de sustentação, é como se fosse as bases iniciais que agora são descartáveis e não são mais necessárias dentro do sistema do síbil. E daí tem outros personagens, o Arata, entre outros, que fazem parte da terceira temporada, e também tem o vilão da vez, que o vilão da vez, na verdade, é o próprio Bifrost, no seu processo de purificação, de autogerenciamento, autorresolução, até o ponto onde o próprio Bifrost, através dos congressistas, se autoexecuta ao ápice, e essa autoexecução ao ápice faz com que ele efetive a sua função máxima, que é dar toda a sustentação de capacidade, de logística e de análise de vínculo, de vínculo não, de fluxo de informações e de pessoas e de valores, principalmente valores monetários também, em relação ao sistema síbil, que agora é capacitado para dar conta dessa função que o Bifrost não precisa mais dar. Então o Bifrost é descontinuado, é um sistema que é fechado na terceira temporada. E tem todo o esquema ali dos protagonistas, da Akane, do Sunemori, do Koizumi, não lembro o nome do cara, dos nossos protagonistas clássicos, os seus conflitos, a relação deles com o sistema síbil, com as Dominators, com essa pegada de você caracterizar as pessoas com um grau de valor, valor de potencial agressivo, potencial destrutivo, de utilidade na sociedade, incluindo o fato de você ser corrigido e até certo ponto, não apenas corrigido, mas retirado da sociedade para que você não afete o coeficiente criminal das pessoas ao redor, ou seja, não afete o equilíbrio emocional e instintivo das pessoas, deixe todo mundo numa espécie de limbo de harmonia, esse limbo de harmonia gerenciado pela síbil, onde todo mundo vive na paz, vive numa utopia, ou uma distopia, no caso, do ápice da humanidade, que é o sistema síbil gerenciando os gado, o gado que é a galera. A galera é tipo o que tem um coeficiente criminal mediano, pra cima ou pra baixo e tal, e que não é necessariamente um criminoso latente, ou seja, uma pessoa... Um criminoso latente não é uma pessoa que vai matar alguém, um criminoso latente é uma pessoa que tem uma pulsão rebelde, é como se não fosse parte da coletividade, é como se fosse uma anomalia no sistema. Então, um criminoso latente é aquele que tem o descontrole, ou um desejo muito grande, um ego muito grande, não é coletivizado, ele tem um ego, uma individualidade muito grande, essa individualidade gera uma ganância nele, essa ganância gera uma pulsão agressiva, uma pulsão de transformação e de acúmulo, que pode gerar pulsões de violência. Muitas das pessoas que têm coeficiente criminal elevado, por acaso, são co-atores, que são os caras que trabalham com os executores na segurança pública, e eles têm sim coeficiente criminal elevado, ou seja, eles são pessoas com potencial criminal latente, no sentido de eles serem egóicos e moralistas, no sentido de eles terem uma força de vontade, ou uma força de realidade, um pensamento rebelde muito intensivo, intenso, intenso, muito intenso. É exatamente por isso que a segurança pública recruta essas pessoas, que eles são bons, exatamente por eles serem pessoas individualistas, eles são ótimos em tomar decisões violentas, e o coeficiente de atrizão mental diminui não faz mal, e eles também são muito ferramentas, são muito úteis para o próprio sistema conseguir corrigir outros criminosos e meio que jogar veneno contra veneno, sabe? Você lutar contra o veneno usando o veneno, para você não ter que sujar as mãos. É mais ou menos para isso que servem os executores, os co-atores, não lembra qual dos dois é? No Psicopes. Então o sistema cível tem essa racionalidade de gerência de sociedade, é formado por um núcleo de processamento paralelo de múltiplos célebres orgânicos, que são sociopatas, não emotivos, são pessoas que estão acima da lei e acima do certo e errado, são pessoas que não são nem criminosas, nem culpados, nem ponuir. É só como se fosse a justiça na essência, como se fosse a força da natureza materializada na consciência, pode dizer assim. É uma catástrofe natural, materializada numa consciência volitiva, que tem desejos e vontades de direcionar a sociedade. Só que esses desejos e vontades de direcionar a sociedade são neutros. E essa é a questão, é neutro. Ou seja, é totalmente tedioso, como o Makishima falava, é totalmente vazio, não tem criatividade de fato, é uma sociedade estagnada, é uma sociedade absolutamente estagnada, que direciona você desde o nascimento, enfim, no seu percurso de vida, para um desfecho onde você vai seguir, de acordo com o cabreço da sociedade, o labirinto construído pelo sistema. Então, o sistema síbil é muito interessante. É muito interessante. É um dos Skyfiles mais recentes, psicopésia. Eu gosto bastante da ideia do sistema, eu gosto bastante de psicopésia em geral. Eu não acho as temporadas assim, tirando a primeira, que eu adoro, porque é filosófica, psicológica. A segunda, ela decai no sentido de abrangência e utilização adequada do plot. A terceira, ela é extremamente bonita, só que, no entanto, ela peca na estrutura narrativa. Eu acho a narrativa dela muito embaralhada, é muito pouco clara. A primeira temporada dela é muito mais clara, é muito mais interessante por causa disso. E a terceira, ela é muito confusa, eu acho pelo menos um pouco confusa. Entretanto, ela é muito boa também. Então, a primeira e a terceira temporada são temporadas muito boas. Tem um pouco ali de, eu diria, tem um deus ex machina na terceira temporada. Tem um deus ex machina, que é o Arata. O Arata, ele tem um poder sensitivo de psico alguma coisa. Quando você toca no objeto e descobre o passado dele, ele tem uns poderes psíquicos extremos. Ele é um telepata ou algo do gênero. Só que um telepata de detetive, ele... É difícil, o poder dele é difícil de explicar. Mas ele consegue mergulhar nas possibilidades racionais, nas causalidades, no centro de eventos. Entender todos os gatilhos, as pontas soltas. Entender todos os fios de um emaranhado de eventos. E consegue percorrer isso, nadando nesse mergulho que ele faz. E assim ele descobre os fatos verdadeiros. Porque o subconsciente dele, ou o consciente profundo dele, é muito poderoso. Porque ele de fato também é um dos sociopatas do sistema síbil. Logicamente que, na prática, o anime não lida bem com sociopatia. Ele não lida bem com a psicopatia. Tirando o Makishima Shogo, que é um sociopata clássico do tipo anarquista. Os outros sociopatas que ele trata, como o sistema síbil, são um pouco complicados. Não são tão bons assim, eu diria. Ele trata muito melhor com os executores, com as pessoas que são moralistas e egoicas. Do que com os sociopatas em si. Então, principalmente com o Arata. O Arata não tem cara de sociopata nem aqui na China. Ele pode ser o que o sistema síbil diz que ele é. Mas vai muito mais de um traço genético do que de um traço de comportamento. Porque ele é um amor de pessoa. Uma pessoa extremamente... Bom, ele é cético, num certo sentido. Mas ele expressa muitos sentimentos. Pode ser assim. Então, é uma série bem interessante. O sistema síbil é bem interessante. As Dominators são armas de coação, de paralisação de criminosos latentes. São interessantes. O design dela é principalmente a parte que ela explode as pessoas de maneira impiedosa. Isso já é um pouco de gore, o charáter de... É gore, né? É gore pra você chamar a atenção do Sky-Five violento. Ela literalmente explode no sentido de... Liquifazer o corpo da pessoa que é atingida. E toda essa sociedade que, na verdade, não é muito debatida também. A sociedade no Psicopes não é muito explorada. É pouco explorada. Eles exploram um pouco nos filmes. Principalmente no filme grande, mas também nos OVAs ou filmes especiais. O que acontece com o contraste entre o sistema síbil. E os países ao redor, que tem os estrangeiros. As pessoas que, por exemplo, abordam bastante na terceira temporada também. As pessoas imigrantes. Que não são desse contexto de cabreço. Desse contexto de gado domesticado. Que nem essa é uma população da sociedade. Então são pessoas destonantes. E que tem que se adaptar ao sistema. Tem que se adaptar ao seu coeficiente criminal. Tem que se tornar um membro da sociedade planificada. E por isso tem todo um dilema ali de como funciona com os imigrantes. O xenofobia. E a adaptação. E os conflitos governamentais e políticos. Que abrange. Começa a abranger muito e a inflar muito. Principalmente na terceira temporada. A primeira era mais coisa de policial. Uma investigação policial de crimes e blá blá blá. A segunda também é mais ou menos isso. Com o desfecho da primeira e tal. Indo em direção a isso. A terceira não. A terceira é um ramo mais político e econômico. Mais macro. Digamos. Expande a logística do sistema síbil. E engrandece muito o sistema síbil. Exatamente por isso. Então como o sistema síbil. Não como anime. Fica muito interessante. Você ver o todo. A abrangência dessa amálgama. Digamos. De sociopatas. De software sociopata. Que é um computador orgânico. E como ele gerencia a sociedade. E como a sociedade não consegue. Se torna extremamente dependente do sistema. É extremamente dependente. Porque o sistema ordenou. Ele organizou. Ele deixou funcional. Ele deixou bonito. Adequado. A qualidade de vida devia ter melhorado horrores. Ele tornou eficiente a sociedade. Ele estagnou a sociedade. E tornou eficiente ao mesmo tempo. Eu não sei até onde tem inovação. Ou grande desenvolvimento humano. Num sistema que não tem um ego. Uma ganância tão. Embora tenha as qualificações individuais. Que o sistema aloca você. Ele joga você. Se você é um cientista. Se você é um pesquisador. Ele joga você nas capacidades. Num lugar adequado para desenvolver as suas capacidades. Mas eu não sei até onde. Esse sistema. Ele de fato. Consegue ser coerente. No sentido de avanço. Digamos. Como a gente tem um avanço hoje. Um avanço extremamente destrutivo. Violento. Agressivo. Corrupto. E faz parte do avanço. Porque faz parte da ganância. Faz parte do ego humano. Os sociopatos. Eles são inertes emocionalmente. E isso afeta sim. O rendimento deles como egos. O rendimento deles como indivíduos. Plenos de violência. Então o instinto humano. Ele é diminuído. Ele é asfixiado. Ele é. Digamos. Controlado. Mas esse controle tem efeitos colaterais. No âmbito social. Como o foco do anime é muito skyfi distópico. Ou utópico de tecnologia de ponta. Eu não sei como é que está funcionando o avanço tecnológico. O avanço social. Ou qualquer outro tipo de avanço em relação a psicopécia. Entretanto. A gente entende no decorrer dos três animes. As três temporadas e dos filmes. Que o avanço é positivo. É uma sociedade de realmente utópica. Mais utópica do que distópica. Que consegue dar qualidade de vida e dignidade existencial. Para todos os seus habitantes. Mesmo que eles sejam anestesiados. Pela. Pela expertise. Expertise de programação da sua vida. Programação das estruturas da sociedade. Que é o sistema que faz isso. O sistema sempre faz isso. É mais complicado que isso. Tem outras variantes no sistema. Tem outras variantes. Eu vou elaborar aqui nesse debate. Não. Porque vocês viram que eu tenho muita dificuldade de falar desse sistema aqui. Porque é uma teoria filosófica. E gera inúmeras pontas. Que dá inúmeras variações de debate. Eu não vou conseguir dar conta disso aqui. Só queria fazer um panorama geral. Na sua CPFD. Falando um pouco do sistema síbil. Um pouco do psicopés. E não tanto do enredo daninho. Das estruturas mais... De relação interpessoal dos personagens. Ou implicações ali dos conflitos internos. Mas mais falando da macroestrutura. Que é o ambiente que governa todos eles. Então é mais ou menos isso. Espero que tenha sido um vídeo relativamente interessante. Para quem está pensando sobre o sistema também. Debatam comigo. Me iluminem mais se possível. Porque eu também não domino isso. Eu só queria falar um pouco sobre isso. Pode ter muita coisa equivocada aqui. Pode ter interpretação errada. Pode ter coisa insuficientemente elaborada. E acontece. Mas é isso aí. Só queria falar um pouco de psicopés. Porque eu gosto muito da ideia. Mas é isso aí. Obrigado pessoas. Até mais. Falou.